Música Música Diz que vai deixar de lado meu contato Pra que a noite seja o meu lugar Só você me faz feliz se pode me deixar Te ligo depois se eu me lembrar Te ligo depois sem me lembrar Te ligo depois se eu me lembrar Siga minha, diga mal Eu aguento, fico, fico, fico Me molestou, ai, amei, amei Eu vou deixar de lado meu contato Diz que vai deixar de lado meu contato Pra que a noite seja o meu lugar Só você me faz feliz, se mais me deixa Te ligo depois, se eu me lembrar Te ligo depois, se eu me lembrar Te ligo depois, se eu me lembrar Se eu me lembrar